Fala aí galera, hoje é aqui trazendo mais uma vez Black Myth Monkey King Dessa vez aí temos alguns códigos pra vocês ativarem no jogo de vocês e conseguir umas recompensas bem bacanas Esse aqui que é um joguinho de RPG, a Idol tem os itens, já trouxe um vídeo aqui mostrando um pouquinho da gameplay Agora vamos para os códigos sem muitas informações Bom, como vocês fazem pra poder ativar? É bem simples, vão clicar ali na sua foto, tá? E aí depois clicam novamente na foto E aí aqui já tem um botão, olha só, Gift Code, bem simples, então vamos lá Clicou aqui e, bom, e o primeiro aí é VIP Não tá aparecendo ali, né? Calma aí Vamos lá, de novo VIP 999 Clica aqui em confirmar, olha só, aparece só depois que você digita E aí já veio a recompensazinha pra gente, muito legal, né? Já confirmou, beleza, ei caramba, voltei demais E aí você pode vir, tá? Tem email boxzinha, tem umas coisas legais, deixa eu só coletar isso aqui Vamos lá Temos mais códigos, tá? Vamos lá, o próximo aí é Luck Dessa forma 999, são 3 noves seguidos, tá? Assim como tá aqui na tela de vocês Clicou em confirmar Já veio aqui, ó, mais brandezinhos Muito bom, tá? Compartilha, galera, o vídeo com os seus amigos Os códigos também, tá? Que é pra poder aproveitar aí Pô, recompensazinha bem legal nesse início de jogo Vai ajudar bastante Bom, o próximo aí é Gen G-E-M 999 Pois é, clicou ali Beleza, já veio, ó A recompensazinha, muito legal, né? Ó, epiczinho Fire Ghost Muito bom Spectrozinho Vamos lá Vamos pra mais um Temos mais Opa O próximo aí é Good G-O-O-D 999 Simples, beleza? Como tá aqui Clicou em confirmar Veio a recompensa Muito boa E galera O canal aqui eu sempre trago jogos novos, tá? Então Também atualizações E Também código desses jogos, né? Então vocês que curtem jogos mobiles aí Querem ficar por dentro Sabendo quando tem jogo novo O canal é este Então é importante aí que se inscrevam E ativem notificações aí Pra vocês sempre ficarem atualizados Vamos lá Bom, o próximo aí é E com 999 I-C-O-N 9999 Beleza Clicou ali e confirmou Veio aí Mais dois brinzinhos Bem legais, né? Vamos lá Vamos lá Tenho mais um aqui Bom, esse aqui é um pouquinho É mais difícil, né? K 9 Q 3 P 5 R 2 Beleza? É exatamente o que está aqui Clicou e confirmou Olha aí Muito bom Os códigos Bem legais E agora o último E o último, galera Eu vou te pedir o like, tá? Não saiam desse vídeo sem deixar o seu like Porque o like ajuda muito O YouTube entende aí que vocês estão curtindo E também ajuda a recomendar pra mais pessoas, tá? E se tiver mais Mais códigos desse jogo Que eu trarei pra vocês, tá? Então o último aí É L1 T8 N6 M4 Beleza? Exatamente como está aqui Clicou Confirmou E show Bom Esses são aí os códigos que eu tenho Se tiver mais Trarei Então fiquem ligados no canal Muito obrigado pra você que comprou o vídeo até o final Galera Valeu mesmo E Como eu sempre peço Se inscrevam Por favor Se puderem se inscrever Ativar as notificações Pra vocês sempre Serem notificados Quando tem Jogo novo mobile, tá? Jogo novo mobile tem bastante Sendo lançado E eu sempre estou trazendo aqui no canal E O like também ajuda muito Vou ficando por aqui Um abraço a todos E fulho